Hoje ela vai causar, vai fuder com o bloco, tudo até o dia acariar A mulher com sacanagem, 24 horas por dia Dá uma gerencada, você embora pica, faz sua puta, já ralia Dá uma gerencada, você embora pica, faz sua puta, já vadia Essa piranha do Paco Neão, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Fica com a porra da porceta, fica com a porra da xereca Atenção meninas, segue o baile Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca xereca na pica e não para Taca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca xereca na pica e não para Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca, taca, tcheca, taca, taca xereca na pica e não para O GW tá cantando, vai mulher tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Fleta, que só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Fleta, que só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Naquele pico na via safada, tá gostoso no Paranão Fleta, que só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Ai, ai xerequinha, ai, ai, aqui tá bom Ai, ai xerequinha, ai, ai, aqui tá bom Fleta, que só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Você quer sentar por cima? É só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta Vai sentando com o popô Ilari lariê Oh 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 Ilari lariê Oh 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 Vai travando com a carrabeta Vai sentando com o popô A novinha naquele pique É só me chamar que eu vou Ilari lariê Oh 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 Ilari lariê Oh 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 Camilinha é foda Camilinha é pica Me aciona no zap E essa puta me xiga Camilinha é cachereca Faz coisa que ninguém faz Vai Camila vai Vai Camila vai Vai Camila cachereca No peruco de satisfaz Vai Camila vai Vai Camila vai Vai Camila cachereca No peruco de satisfaz Ela foge com a parte da frente Ela foge com a parte de trás Ela foge com a parte da frente Ela foge com a parte de trás Vai Camila vai Vai Camila vai Vai Camila cachereca No peruco de satisfaz Copo de uísse com a garrafa na mão A novinha safada Ela cresce de bia Vai novinha jogando gostoso Joga esse rabo por cima de mim Ela acesa que cai no gostoso A novinha tá demais Vai Camila vai Vai Camila vai Vai Camila vai Vai Camila cachereca No peruco de satisfaz Hoje ela vai causar, vai fuder com o bloco, tudo até o dia clarear A mulher tá sacanagem, 24 horas por dia Dá uma gerencada, você bora pica, faz sua puta, só ralhinha Dá uma gerencada, você bora pica, faz sua puta, só vadinha Essa piranha do Paco Neão, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Fica com a porra da buceta, fica com a porra da xereca Atenção meninas, segue o baile Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, na pique não para Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, na pique não para Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, taca, taca, xereca, na pique não para O GW tá cantando, faz mulher, tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flee que só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Flee que só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Naquele pique, na via safada, tá gostoso, não para não Flee que só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom Flee que só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Flee que só na xereca, garota, na piroca, no teu maridão Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta, vai sentando com o popô Ilari lariê, oh 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 Ilari lariê, oh 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 Vai travando com a carrabeta, vai sentando com o popô Vai novinha naquele pique, é só me chamar que eu vou Ilari lariê, oh 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 Ilari lariê, oh 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 Camilinha é foda, Camilinha é pica Me aciona no zap e essa puta me xiga Camilinha cachereca faz coisa que ninguém faz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila cachereca no peruco de satisfaz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila cachereca no peruco de satisfaz Ela foge na parte da frente, ela foge na parte de trás Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila cachereca no peruco de satisfaz Copo de uísque, a garrafa na mão, a novinha safada não quer se desibir Vai novinha jogando gostoso, joga esse rabo por cima de mim Ela acerta que cano gostoso, a novinha tá demais Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila cachereca no peruco de satisfaz T.W. que tá cantando e as mulheres se satisfaz Vai Camila vai, vai Camila vai Vai Camila cachereca no peruco de satisfaz T.W. que tá cantando e as mulheres se satisfaz Vai Camila vai, vai Camila vai Camila vai, Camila vai Gelança funk épica, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado T.W. que por qu J.M. que morreria P.O. que morreria Obrigado.